Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje são as horas em espanhol. Para quem tiver interesse em fazer o download do texto, o link está logo abaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Começamos com palavras úteis relacionadas a tempo e horas em espanhol. Relógio Um quarto de hora, 15 minutos. Aqui relacionados a hora. Ayer Ayer Ontem Antes de ayer Antes de ayer Antes de ontem Oi 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 Hoje Manhana Manhana Amanhã ou manhã Então, manhã tem duas traduções. Amanhã ou manhã Pasado 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 Mañana Depois de amanhã Mañana por la mañana Mañana por la mañana Amanhã de amanhã Amanhã ou manhã Amanhã ou manhã Amanhã à tarde. Ayer por la noche. Ontem à noite. Temprano. Temprano. Cedo. Un rato. Un rato. Um pouco, um pouco de tempo. Há várias formas de se perguntar e responder sobre as horas em espanhol. Começamos com a mais usual com suas respostas. Que hora é? Que hora é? Que horas são? Note que como eu perguntei com o singular, a minha resposta é com o singular. Mais um exemplo. Es la una y diez. Es la una y diez. É uma y diez. Novamente aqui eu respondi com o singular. No português as pessoas costumam responder são uma y diez. Em espanhol não. Em espanhol se responde com o singular. Es la una y diez. Es la una y quarta. Es la una y quarta. É uma y quinze. Então aqui quarto. Um quarto de hora. Quinze minutos. Es la una y media. Es la una y media. É uma y meia. Es la una y cuarenta y cinco. Es la una y cuarenta y cinco. É uma y cuarenta y cinco. Então todas as respostas aqui com uma hora eu usei o singular, que também é usado para meio-dia e para meia-noite. Es medio-dia. Es medio-dia. É meio-dia. Es media-noche. Es media-noche. É meia-noite. A partir das duas horas da tarde, a partir do momento em que eu cito mais de uma hora, usamos son. Vamos ver os exemplos. Son las dos menos cuarto. Son las dos menos cuarto. Son las dos menos cuarto. Ou no caso aqui, são quinze para as duas. Então se eu falo uma e quarenta e cinco, eu uso o singular. Se eu me refiro às duas, dizendo que faltam quinze minutos para as duas, eu uso o plural. Continuando. Son las dos e cuarto. Son las dos e cuarto. Son duas e quinze. Son las tres menos veinte. Son las tres menos veinte. Son vinte para as três. Então aqui eu falo a hora que está para chegar e os minutos que faltam. Son las sete menos dieis. Son las siete menos dieis. Faltam dez para as sete. Son las siete en punto. Son las siete en punto. Son sete en punto. Son sete horas en punto. ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? ¿Qué horas você tem? Son las cinco de la mañana. Son las cinco de la mañana. Son cinco da manhã. Son las dos de la tarde. Son las dos de la tarde. Son duas da tarde. Agora para finalizar, algumas frases ligadas ao assunto. ¿Me podría decir la hora? ¿Me podría decir la hora? ¿Você podría me dizer a hora? Con licença, me desculpe. ¿Você podría me dizer a hora? Creo que é hora de levantarse. Creo que é hora de levantarse. Acho que é hora de se levantar. É hora de irse, querida. É hora de irse, querida. É hora de ir, querida. Pronto será a hora del almuerzo. Pronto será a hora del almuerzo. En breve, chegará hora do homo. Quédate aquí un rato. Aún no es el momento de aparecer. Quédate aquí un rato. Aún no es el momento de aparecer. Fique aquí un poco. Ainda no es hora de aparecer. ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol profesional? ¿Cuánto tiempo dura un partido de fútbol profesional? ¿Cuánto tiempo dura un juego de fútbol profesional? Então é isso aí por hoje, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.